Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE Rapaziada, hoje eu tô aqui com o Cristianinho de novo A gente vai aprontar uma armada aí, meu mano Fala aqui o que a gente vai fazer hoje Nós vamos trocar o carburador da fanzeira Quem lembra da fanzeira? Quem lembra dessa fanzeira aqui, rapaziada? Que era a minha aí do canal Acho que deve estar lembrado aí quem é inscrito mais antigo, né, Cristiano? Já tem que explicar que não comprou de volta, né? É verdade, a gente não comprou de volta A fanzeira aqui é da minha irmã, rapaziada, certo? Eu tô usando ela aí pra mim fazer um serviço, certo? E por enquanto ela tá aqui em casa, tá junto comigo Eu quero gravar bastante vídeo com ela pra vocês Mas no vídeo de hoje a gente vai aprontar é isso aqui, ó Olha o brinquedinho dele Brinquedinho aí que a gente vai colocar Carburador de 150 Que a gente vai colocar na motinha pra ver se fica bom Como diz o Mike Cargão na motinha Aí, ó, 150 carburadorzinho 150 carburadorzinho Vamos tirar isso da 125 aqui, rapaziada Como vocês estão vendo, esse carburadorzinho de 125 A gente vai remover ele E vamos colocar aí pra ver se fica top na 125, fechou? A gente vai também estar gravando aí talvez uma top vlog, né? Pra ver Vamos tentar Pra ver se melhora, dá alguma melhora Então vamos fazer aí o passo a passo de como instalar um carburador na fanzeira Fechou? Então partiu pro vídeo Rapaziada, então o primeiro passo aqui seria Descochar essas braçadeiras, certo? E teria outra braçadeira aqui também Porém, aqui eu arranquei já pra andar só no carburador, né? Andando direto no carburador sem filtro E outra coisa 125 Se eu não me engano, eu posso estar enganado Mas se eu não me engano, 2009 e em diante O coletor serve certinho o da 150 A gente já soltou esse parafuso aqui Já tá solto, então a gente vai tirar Tem que retirar o Tirar o carburador aqui Tirar o pistonete O carburador aqui Deixa eu só tirar aqui Tem que tirar a alimentação de combustível e soltar o pistonete e sai Se eu não me engano, é a 2009 e em diante O coletor serve O anterior, o coletor é diferente Aí você tem que usar o coletor da 150 também É isso aí, rapaziada Porque esse motor aqui, se você olhar aqui É idêntico o da 150 Só muda a parte de dentro Você muda o diâmetro do pistão Então esse é o carburadorzão que a gente vai colocar O carburadorzão de 150 Esse pistonete aqui é o da 125 A gente vai arrancar e já colocamos o da 150 aqui Já para deixar tudo certinho Para facilitar e para não ficar um vídeo enjoativo Então você colocou aí, rapaziada É só coxar Vamos coxar aqui e a gente já volta com o vídeo para vocês Rapaziada, então o carburador está encaixado no lugar Lembrar de encaixar ele bem encaixado Para não ficar entrando no ar Pois é, agora vamos colocar a abraçadeira Coxar a abraçadeira certinho Você vai deixar ele só na boca direto? Só na boca direto Rapaziada, não é recomendado o que a gente faz aí, né mano? Deixar só na boca É, você vai andar com filtro, rapaziada Pelo menos um filtro esportivo Pois é, não é recomendado, mas a gente vai deixar aí só para ver se tem alguma... Um ganho de potência significativo, né? É Vamos passar a mangueirinha do... Vou tacar na pista também e está fazendo um vídeo para vocês Rapaziada, então a gente já instalou o carburador, ó Carburadorzinho de 150 Instalado A gente optou por colocar o filtro, né Cristiano? A gente montou o filtro É Estava fumando um pouquinho Ela achou melhor colocar o filtro Colocar o filtro para não dar mais berrão Então os passos é esse Colocou o carburador no lugar Colocou aqui Regular Regulagem É simples Você vai regular A única coisa que a gente vai ter que mexer de todo mundo É esse parafusinho da mistura aqui embaixo E a lenta Já era Tá? São os dois parafusos que mais precisa No caso, mexer, né Cristiano? Deixa eu... Rapaziada Enquanto o Euler coloca a lateral ali Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo ensinando como que regula esse carburador Regulagem de clê, regular a mistura ali A gente faz o vídeo Se tiver bastante comentário nesse vídeo pedindo A gente faz o vídeo, beleza? Só deixar nos comentários aí que o final se faz Mas já deixa tudo certinho, rapaziada Eu só vou colocar aqui a lateral Fechou? A moto da Yamaha É, tem que amarrar a lateral Yamaha a lateral A moto minha é lado, né rapaziada? Essa moto aqui só para lembrar vocês Essa moto aqui é da minha irmã Aquela que participava do canal aqui também, né Cristiano? Ela apareceu em alguns vídeos Eu fiz alguns vídeos aí no começo do canal Aí a moto passou para ela e... Vamos ver, eu vou fazer uma proposta para ela daqui uns dias Vou gravar um vídeo fazendo a proposta para ela Talvez se compre de volta, né? Talvez se compre de volta a fanzira aqui Que essa moto aqui faz falta, cara Então... Rapaziada, esse foi o vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe muito o like aqui Inscreva-se no canal Para não perder nenhum tipo de vídeo, né mano? E vamos chegar aí aos 2k Só antes nós vamos fazer o teste na rua ali Para vocês verem o vídeo É, a gente vai fazer o teste na rua Fica a finalização da moto aí Vai ser o testezinho na rua aí Passando, deixou? Vai ser, já vai ser a finalização Então, esse foi o vídeo Tamo junto Valeu a noite Fui! Rapaziada, primeira saída da moto Olha só Cabrador de 150 Não pode fazer muito bagunça Por causa dos vizinhos aqui Barbeiro Parabénica Barbeiro Então, por causa dos vizinhos aqui E que te convido Mas eu estou muito bem No, o que eu estou fazendo Tipo 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 Tipo